Galera, eu posso falar pra vocês, o filme de Five Nights at Freddy's é com certeza o filme mais aguardado dessa década. E o motivo é muito simples, em 2014 o Scott Coulton disse que queria muito fazer um filme do Five Nights, mas somente em 2023 que ele começou as filmagens e vai estrear nos cinemas o seu filme. Todo mundo tá muito hypado, tá lançando um monte de trailer, um monte de spot TV, e destaca só, na história dos jogos sabemos que tem personagens que tem ligação familiar com outros, como Willard Afton ser o pai do Mike, o protagonista de Five Nights at Freddy's 1. Mas no filme, será que vai ser essa mesma ligação? Willard Afton vai ser o pai do protagonista do filme, Mike Schmidt? Pois bem galera, recentemente saiu mais um spot TV e deixa a gente bem confuso em relação a isso. E também tem outras provas que confirmam que Willard Afton, no filme de Five Nights, pode não ser pai do Mike Schmidt. Vem comigo nesse vídeo que eu vou mostrar pra vocês todas as provas aqui em mãos agora. Vamos lá! Fala nerds, tudo beleza? Meu nome é Rinha Rock. E galera, nesse vídeo eu vou confirmar pra vocês, não confirmar não né, porque não é uma confirmação isso, isso é uma teoria que pode estar muito certeira que no filme de Five Nights at Freddy's, o Mike Schmidt, o protagonista, não seja filho do Willard Afton. Eu tenho provas concretas aqui, e claro, temos posts oficiais também do Universal, complementando a nossa teoria, como spots e até mesmo sinopses de cada personagem aí. E sei que sua cabeça tá milhão agora, mas não se preocupe que eu vou revelar tudo depois do seu like. Deixa o gostei desse vídeo, dá uma força pro nosso canal, e se inscreve pra você não perder mais nada do universo de Five Nights. Vamos lá galera! A primeira prova que temos que Mike Schmidt não é filho de Willard Afton, é o elenco confirmado há uns tempos atrás. Tivemos personagens antigamente no elenco confirmados que foram retirados do papel, ou pelo menos retirados das mídias que eles estão confirmados no filme. E um personagem muito específico seria o pai de Mike, um personagem novo pra história. Bom, no início todo mundo acreditava que podia ser um padraço, alguma coisa assim no tipo, já que na história dos games, o Willard é o pai do Mike. Então tem esse link familiar, né? Tem esse negócio de intriga familiar. O Mike lá no FNAF 1 procurando ele, no FNAF 3 caçando ele, e até o FNAF 6 procurando seu pai e acabando com ele de uma vez por todas. Claro que pra um filme, essa história ficaria muito confusa. Então, provavelmente a ideia da Blumhouse com o Scott Coulton foi realmente tirar isso. Tira, põe só o Willard como vilão, põe uma nova família problemática pro Mike aí. Vamos ver no que dá, né? Vamos ver no que dá. E aqui está a primeira prova do porquê o Mike não seria filho do Willard no filme, que é esse suposto pai. Eu sei que as pessoas da produção do filme estão cientes de que no jogo, o Willard, ele é o pai do Mike. E eu sei que eles estão escondendo a própria identidade do Willard, colocando seu nome como Steve Ragon. Até porque, nos jogos, o próprio Willard usa nomes falsos pra ele poder trabalhar na Fazbear, né? De novo. Então, o que realmente pode fazer sentido aqui na história do filme, aquele cara confirmado como pai do Mike, é realmente o pai do Mike. E que ele também tenha os familiares linkados à parte do pai, como essa tia também, que já está confirmada pra nós. Isso é algo que vai ser fundamental pro filme, que eu vou contar pra você já já. A segunda prova é um TV spot que saiu há pouquíssimo tempo do Five Nights at Freddy's. Nesse spot, mostra o Willard no seu escritório, conversando com alguém de frente. E no início, todo mundo achava que o Mike seria contratado pelo Willard somente por telefone. Mas a cena seguinte surpreende todo mundo. Ele está de cara a cara com o próprio serial killer, o próprio Willard Afton, que está de frente com o cara que eu vi na hora de toda essa bagunça. E ele não... tipo, ele está um pouco agachado, um pouco nervoso, já que o Mike é um cara com alguns problemas psicológicos. Se você parar pra pensar, o Steve Ragon está... o Willard Afton, né? Ele está agindo como se fosse a primeira... as primeiras impressões a encontrar uma pessoa, né? É o primeiro contato cara a cara com ele. Então isso já desvincula totalmente a teoria que ele é pai e filho. Se não, mano, ele lembraria que o Willard está o pai dele, né? Não tem como, galera. Tudo bem que o trailer pode estar mentindo ou alguma coisa assim do tipo, né? Mas é o que mais faz sentido, você não concorda? E por último, links familiares. Nesse filme, galera, temos novos personagens introduzidos que podem ser relacionados à parte do pai do Mike. Vamos lá. A Universal, há pouco tempo atrás, publicou, e eu não lembro qual que é o nome, mas foi num site específico deles que tem, tipo, vários documentos sobre o filme de Five Nights. Não só sobre o filme de Five Nights, mas como outros filmes também. Só que o que a gente quer ver, especificamente, é esse do Five Nights. E lá dentro tem meio que uma sinopse do filme, um pouco do enredo e um pouco de cada personagem confirmado dentro do filme. Cada personagem importante, tá? Importante. Sobre o pai do Mike, não temos nada confirmado. Até porque quem é fã da obra já sabe que o William Afton seria o pai do Mike. Só que ali no filme, como tá tendo essa inovação, essa adaptação, já descartaram e não colocaram nesse site. Só temos informações sobre a tia do Mike. E isso é algo interessante, algo novo. Se for realmente uma irmã desse novo pau-pai do Mike, já desvinculou completamente que ele não é filho do William Afton, galera. Até porque nessa sinopse do filme, podemos ver que o Mike tem uma família bem problemática. Seu pai não foi mencionado em nenhum momento. A mãe também não sei o que aconteceu, a mãe também não tem uma descrição dela. É como se, tipo, eles abandonassem ele e a irmã dele, a Abby, né? E, tipo, vai viver a vida de vocês. O Mike perdeu o seu irmão mais novo. Não foi na Fred Bersamil Diner, foi no suposto parque que eles estavam fazendo um piquenique. E alguém capturou, raptou o irmãozinho dele mais novo. Deixando ele com todos esses problemas psicológicos. E tornando ele o personagem super protetor da Abby. E também a tia do Mike querendo tirar a irmãzinha mais nova dele de todos os cuidados dele. Tirar ela da casa dele, denunciando todas as atitudes bravas que ele comete. Todas as atitudes malucas que ele foi cometendo. Como socar alguém na fonte de água no seu emprego. São várias coisas que ela tá tentando tirar a Abby dele. Tipo, aquele anúncio de delinquência que ele tá cometendo. Provavelmente foi uma denúncia da própria tia pra tirar a irmãzinha dele. Eu sei galera, a história tá muito confusa, mas tá fazendo sentido, não tá? Todos os detalhes, mini detalhes que temos. Sobre o filme do Five Nights at Freddy's, o Pesadão Sem Fim. Indicam que o Mike não é filho do Leifton. E agora, eu consegui provar pra vocês? Eu sei, isso aqui é uma teoria. Mas faz sentido, não faz? Larga no comentário o que você acha, hein? E bom galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado. Eu sei que esse vídeo não ficou muito longo, mas... Mas eu queria compartilhar com vocês essa teoria, até porque faz muito sentido. E, vou ser sincero com vocês, para o filme de Five Nights, seria muito melhor se não tivesse link familiar entre o Mike e o William Afton. Dividir as coisas, sabe? Colocar ele com uma nova família problemática e só botar um vilão e um herói, né? Talvez tornaria isso uma história muito mais formal pro filme, com início, meio e fim, bem mais fácil de entender. Claro que os acontecimentos não vão deixar de ser fiéis aos games. Como já temos o Golden Fred confirmado no filme, então a Fred vs. Milly Darn realmente existiu. Claro que uma simples sinopse pode ser completamente alterada, já que o irmão do Mike disse que ele desapareceu no parque, mas é somente numa cena do trailer que dá pra ver o irmãozinho Garrett sendo levado pra um carro. Não dá pra saber muito bem o que tá rolando. Pode ser que eles estejam mencionando sobre essa cena, mas o real acontecimento foi na Fred vs. Milly Darn, né? Alguma coisa assim. E que, sei lá, tenha também Withered Animatronics, o Firefighter de 85, 83, na verdade, né? E também os Toy Animatronics de 87, isso tudo tem que ter, tá? O Springtrap também vai estar confirmado aí, provavelmente, no final do ciclo e na cena pós-credito. Então, os acontecimentos vão estar fiéis exatamente como são os jogos. O que vai ter de adaptação é algumas coisas pra ter uma história, né? Pra que seja uma história não igual aos games, pra que seja algo novo também pra quem já conhece a franquia de Fominights, mas também não pode, né? Não pode deixar de lado a fidelidade. E, galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Espero mesmo que vocês tenham gostado. Larga o gostei se você curtiu o vídeo e se inscreve no canal pra não perder mais nada de FNAF. Vou ficando por aqui e a gente se vê na próxima. Falou!